Oi gente! Eu tô assim com esse estilo meio hippie, vou explicar porquê. Eu acabei de arrumar aqui a área da piscina, a churrasqueira que tava meio abandonado, tava feiozinho. E aí eu coloco essa faixa, qualquer pano que eu ache, eu coloco na minha cabeça porque o suor fica escorrendo e vem pro meu olho e arde. E aí eu resolvi gravar o vídeo mesmo assim, depois que eu terminasse e achei que ia ficar bem assim, combinando minha faixa com esse óculos. Então fui ali correndo botar o óculos pra começar a gravar, pra mostrar pra vocês como ficou a área da piscina, né? A gente tá entrando no inverno e eu resolvi arrumar agora porque tava feio. Hoje é um domingo, nem sei que dia que esse vídeo vai pro ar. Eu vou começar por esta parte aqui. Na mudança que eu fiz da casa, eu trouxe essa mesinha de palette aqui pra fora. E aí, quando eu coloquei a mesinha aqui, eu resolvi pintar o banco de azul também pra combinar. Aí ficou tão bonito essa mistura de azul e amarelo e eu estava com essas cadeiras em cor de madeira. Eu falei, gente, essas cadeiras iam ficar bem legais amarelas pra combinar, né? Porque eu já tinha pintado essa mesa numa página bem rústica e aí pintei as cadeiras de amarelo. E como eu só tenho três cadeiras dessa porque a outra quebrou, eu coloquei aqui uma cadeira de plástico, que também é pintada de amarelo. Então, olha como ficou legal, gente! Vocês já conhecem essa área aqui. Então, eu achei que ficou bem bacana agora com as cadeiras amarelas. Na verdade, tem muito de amarelo aqui em casa, né? Dá pra ver. Mas agora vamos pra área da churrasqueira, que foi o lugar que eu resolvi arrumar e dar uma geralzinha, tá? Vou começar por esse cantinho aqui. Essa aqui é a outra cadeira daquela mesa que quebrou. Eu pendurei ela nessa parede. Coloquei ganchinhos pra colocar bonés e chapéus. E nessa parte aqui, a gente coloca a toalha que estiver usando na piscina. No dia a dia, não dá pra deixar porque pode ser que molhe se chover, né? Mas quando a gente for usar, a gente vem e coloca as toalhas penduradas aqui. Aí, essa mesa, ela já era pintada de amarelo. E ela ficou com uma cadeira branca. Por quê? Porque a outra cadeira amarela foi pra lá, tá? Então... Mas não ficou feio, não. Ficou mais ou menos. Essa mesinha, eu pintei de vermelho. Porque aqui o padrão ficou mais vermelho e amarelo. Aqui tem um quadrinho que eu fico testando pintura, mas aí eu aproveito tudo. Uma gaiola com passarinhos de tecidos. Essa porta aqui é uma porta que vai pra um quartinho de bagunça. Vou mostrar pra vocês, mas é rapidinho, tá? A gente guarda a coisa de piscina, ó. Coisa de piscina, caixa com tecido. Tá precisando de uma arrumação. Então, é só pra vocês não ficarem falando que eu só mostro quando tá arrumado. Mostro também quando tá bagunçado. Aí, a gente tem esse aparador. Esse aparador tava predominando o verde. Aí, eu dei uns toques de vermelho. Ó. Pra ficar bem combinando. Esse quadro, que é bem antigo. Acho que quando eu comprei essa casa. E ele fica aqui nessa área. Aqui, nessa churrasqueira que a gente não usa, tem esse círculo de... De quê? De sisal, não. Alguma coisa rústica aí. E aqui embaixo tinha um buraco, ó. Aí, eu fiz um painelzinho de madeira pra fechar o buraco e coloquei esse bauzinho do lado. Uma cortina pra cobrir o buraco ali daquela pia. Essas cadeiras que eu pintei de vermelho. Não troquei o forro. O forro já era assim, com chita. Eu só pintei de vermelho pra ficar combinado. E esta janela, que tava pintada de rosa, e eu pintei de vermelho. Então, eu gostei muito depois do resultado, né? Como ficou, ó. Ficou bem colorido, bem a minha cara, com muito amarelo. Ó. A gente nem vai usar muito nessa época, que embora hoje esteja fazendo benção. Mas é uma época que fica meio nublada. Não dá muita vontade de vir pra piscina, não. Aqui do ladinho, a gente tem uma partezinha de grama, com meus anjinhos, um sapo, flores. E vou dar uma geralzinha só pra esse vídeo não ficar assim tão piquititico, né? Aquelas cadeiras que eu também pintei de amarelo. A fonte. A piscina que tá precisando de uma limpeza. Olha, gente. Que colorido, lindo. Olha. Foi um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui. Que eu adoro colocar colorido na casa. E me sinto tão feliz depois que eu termino aqui o olho e que vejo, sabe? Socorro. Eu acho que a gente precisa disso na vida. Então, se você gostou, clica em curtir. Se você não gostar de colorido, não precisa clicar no negativo. Porque cada um tem o direito de ter o seu gosto, tá? Lembra de divulgar nas suas redes sociais. O que mais? Ah! Me segue no Snapchat, gente. Porque, olha, eu nem sei que dia esse vídeo tá indo no ar. Mas o pessoal do Snap tá vendo tudo em tempo real. Então, se você quer saber tudo que eu faço em tempo real, você me segue lá no Snapchat, tá? Então, é isso. Um beijo bem grande pra você.